É a hora de fábrica dos óculos por aqui e hoje o Gustavo está sendo mal comigo porque ele trouxe uma bandeja só de lançamentos da Raidana, por que isso Gustavo? Entrei em promoção, só pedi eu e entrei em promoção. Óculos lindos, eu já tenho meu top 5 aqui. Vamos fazer? Eu faço o meu e tu faz o teu. Vamos lá. O meu é esse aqui. Esse aí, ó. E o outro, perco igual. Eu tenho uma grande tendência, gente. Eu tenho uma mãozinha em cataruga. Olha que lindo. É uma vibe, assim, meio ano 70. Está super em alta, né? É o mesmo modelo, eu acho, né? Esse é o Double Witch. Ah, eu adorei? É, são duas pontas. Esse meu aqui, eu fiz ele com grau e lente espelhado. Muito bonito. Não, está lindo. Outro que eu amei foi esse modelo novo do Aviador, ó. É, esse aí. Olha aqui, o que é isso aqui, gente? Deixa eu ver o teu. Esse é um Aviador com um acertado, né? Esse é um Aviador com um acertado. Um outro modelo que eu me apaixonei foi esse aqui. Tira um catinho, ó. Olha que lindo isso aqui. Bem grande. Deixa eu ver. Ah, tu achou menos. Ele dá uma boa. Esse aqui é um modelo de sexo, sabe? Porque eu gosto muito também. Bem parecido. Ó. Entendeu? É de levar a bandeja inteira, né? O problema da gente ver a bandeja é que a gente quer tudo, ó. Esse aqui, o Gustavo disse que é um dos modelos mais vendidos, que é o hexagonal. Exatamente. E esse aqui é o mais vendido no mundo, que é o Aviador tradicional. Quem tem o Aviador? Porque o Aviador, ele é um modelo que tá sempre em alta, não é? Exatamente. E me diz uma coisa, nessas maravilhas aqui, qual é a promoção? Então, gente, comprou um óculos de sol e aí quer dar de presente pro namorado, marido, do esposo, quer comprar pra se presentear, tem trinta por cento de desconto e ainda pode fazer em até dez vezes no cartão cem óculos. Olha, gente, a gente comprar fácil. Daí a gente tem trinta por cento de desconto. Tem que aproveitar e já comprar o melhor. Já tem, porque os óculos da Aviador, o que eu gosto da Aviador é que ela tem um custo-benefício maravilhoso. Isso mesmo. Não é? Porque eles são lindos, eles são, a maioria dos modelos, são atemporais, não é? E duráveis. E duráveis, não é? Super duráveis, não é? Super duráveis. Tem clientes que chegam lá com óculos de vinte anos atrás. É, eu sou muito fã da Ray-Ban, né? Tenho óculos muito antigos da Ray-Ban. Quando eu tenho que escolher uma marca, assim, pra comprar, pra mim é a Ray-Ban. É. Porque eu sei que eu vou, que não vai ser muito caro, eu sei que... É verdade. E fora, a marca dos óculos faz ideia a ver, né? Olha assim. Cara, esse aqui, ele é um doutado. Show! Olha que lindo. Ó, então pode botar, tem um suporte... Faço na bolsa, né? Ou bolsos, porque o homem, né? Olha que lindo. E qualquer um desses modelos dá pra fazer de grau também, né? Qualquer um, sempre dá. Imagina que prático é esse dobrado. Dá pra fazer de grau. Olha esse modelo lindo, gente. Que combina com a minha roupa, tipo, olha aqui. Lindo. E é um prateado, é o... Ah? O espelhado... Lindo. Não, arrasou no modelo. Ó. Esse aqui. Esse aqui eu provei já, né? É um óculos revestido. É. E um outro modelo que eu gosto. Olha esse aqui, ele é muito estiloso. Este? Esse aqui. Ó. Esse é cavale. Esse é cavale? É cavale. Ó. Eu achei que, na verdade, já tinha sóbrio. Esse aqui é o cavale. Essas mulheres, assim, gostam de uma peça mais rusticada. Exatamente. Mais rusticada. Esse aqui também tá muito bonito. Esse aqui é? Esse aí é um coat. Ó. Eu gosto, sim, dessa lente meio flat. Ele é mais clarinha, né? É. Pode usar dentro de casa. Também tá super em alta. Esse tipo de lente, não é? Me diz uma coisa. Além dessa promoção dos trinta por cento, vamos fazer álcool solar. Tem uma outra promoção que tá rolando, né? Quinhentos reais de compras, ganha um cupom pra concorrer a três diárias. Pra gramado. E a Carmen vai fazer uma live, fazendo sorteio. Ó. Boa, hein? E olha que eu sou pequeno, gente. Vamos trazer a urna aqui pra Carmen. E a Carmen vai fazer o sorteio. Já vai estrear uma cozinha. Já, vai sair. Já vai sair. Já vai sair. Muito obrigada. Eu agradeço. Você, ó. Vai lá e aproveita todas essas facilidades da fábrica dos óculos. Além de sair de um produto maravilhoso, a fábrica dos óculos. Tem o atendimento domiciliar pra quem não pode ir até a fábrica dos óculos. Mas também recebe você na loja física. Que fica na Berlinde, no encontro de Nova Iorque. É uma quadrilha jovem com você. Mais a gente não ter que ir até a fábrica dos óculos. É uma quadrilha, portão do dia. E eu vou fazer isso.